Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo aqui de mod, mano, saíram dois mods, um eu trouxe pra vocês ontem, outro eu tô trazendo, eita que deu ruim aqui, tô trazendo pra vocês hoje que é o Army Base, mano, que é a base armada, não é base, eu esqueci o que é, base do exército, alguma coisa assim, mano, vocês vão ver. Porque antes que você chegue aí nos comentários e fale assim, ah, a gente tá copiando o Bexiga, mano, a gente pega do mesmo lugar os mods, eu já vi o vídeo dele, inclusive, tá, mas isso daqui eu já tinha visto o mod antes, você ainda não tinha gravado, eu já vi o vídeo dele, então se você não viu o vídeo dele sobre esse mesmo mod, faz questão de ir lá ver, por gentileza, faça questão de ir lá ver, é só pesquisar aí os Bexiga, se eu lembrar eu deixo o link na descrição, e vai lá prestigiar ele também, e deixa o like lá no vídeo dele, beleza? Fala aí, like, não esquece seu like e seu comentário, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve pra tá acompanhando todos os vídeos, não esquece também que você pode tornar membro, valores a partir de 1,99, você aí tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, o que ajuda demais mesmo, e se você quiser também, você pode usar o meu código, caso você for comprar alguma coisa aqui dentro desta lojinha, gastando dinheiro de verdade, você pode ir em menu de configurações, apoio ao criador, e colocar aqui o meu código, colocando o meu código e comprando alguma coisa, uma parte da grana vem pra mim, isso ajuda uma galera. Vamos lá então, mano, eu não lembro aqui, mano, o que eu tenho que fazer, eu não sei qual mapa, ele usou um mapa extraordinário, mano, a ideia foi genial, foi esse daqui, cadê o mapa, mano? Eu já me perdi aqui, aqui ó, estande de tiro, porque combina muito com a parte de guerra, só que obviamente eu não vou usar, então vamos usar o partido, eu adoro o mapa partido. Vamos aqui, difícil, padrão mesmo pra gente ver. Então eu sei basicamente como é que funciona a torre, tá, mano? Então não vai ser muita surpresa pra mim, mas talvez seja. A gente tem aqui, ó, Army Base, que ela é militar. Incrível, como eu não tenho grana pra começar com ela, mas eu quero e vou começar com ela. Vamos só ver mais ou menos aqui, é o Quick Fit, soldiers now move twice as fast, faster deploy, deploy soldiers 20% more frequently. Nossa, mano, eu tô gastando meu inglês todo. Monkey Charge, os macacos soldados, agora se movem muito mais rapidamente e são, deploy, tipo, spawnam mais frequentemente, tá ligado? Eles aparecem na pista mais frequentemente. E tem, olha, tal qual o mod do macaco boxeador, todos tem, tudo, tipo, bonitinho aqui, tá? Melhorias, mudanças na torre, melhorias no modelo 3D, mudanças no modelo 3D e fotinhas aqui personalizadas, tá, mano? Então a gente, essa aqui é uma motinha, esse daqui é um tancão de guerra, o que talvez um Mad poderia ser, né? Bem interessante isso daqui. Isso daqui é um caminhãozão, e é isso, tá? Vamos começar aqui, então? Parece que é, tipo, meio que global, né? Então, eu sei que... Ah, eles começam daqui. Eu consigo escolher de onde eles vão sair? Não, né? Vamos de quick fit aqui. Vamos colocar o fast deploy aqui também. Cadê ele? Tá. Então eu fico o macaquinho aqui, mano. Olha o macaquinho. Na moral, incrível. Monkey Charge, beleza? Vou colocar mais um aqui, porque agora eles vêm mais rápido e andam mais rápido também. Oh, ele tem um negocinho... Oxe, oh, marrom aqui. Interessante. Fazer o mesmo que eu fiz, pegar uma caixinha dessa. Só pra gente adiantar a nossa primeira fazendinha aqui, que eu já quero colocar um mercadinho aqui, mano. Vamos ver. Eles têm um limite, tá? Um limite de balões que eles aguentam até eles sumirem do mapa. Aparentemente, eles podem caminhar a pista toda, mas eles têm um limitezinho aqui de balões que eles aguentam até eles sumirem, senão ia ficar muito roubado, né? Podem revelar balões camuflados e aqui pode... Ah, ele pode ligar com quatro camadas de balões extra, mano. Não era quatro camadas extras? Não era quatro camadas extras? Ou é tipo quatro balões extras? Enfim, aqui ele pode esforçar mais uma camada de balão. Até o momento não estou sentindo muita diferença. Mas vamos ver. É pra dar hitkill nisso aqui. E no verde também era pra dar hitkill. Mas, enfim... Eu quero o dirt bike, mano. Que agora ele... Ele fica em cima de uma moto suja. E... Acho que é dirt bike, acho que é de uma moto suja, mano. Não sei exatamente. Talvez não seja. Suja, mas eu acho que é. E... Dá dano extra contra cerâmica. E custa baratinho. Oh, barana não é de longa vida, mano. Aí custa baratinho. Quatro mil seiscentos e quinze. Vamos dar uma aceleradinha aqui. Só pra... Até a gente conseguir essa grana. E aqui. Olha eles de motinha, mano. Ah, que perfeito, velho. Na moral. Que coisa incrível, mano. Oh, esse cara é muito bom, velho. Foi o mesmo cara que fez o mod lá do... Do boxeador. Foi... Fez esse aqui, tá? Eu sei que eu já falei, mas... Algumas pessoas pulam no começo do vídeo. Tô de olho em você que pulou no começo do vídeo. É... Então é isso. Vou colocar isso daqui. Então talvez a pessoa pode não ter visto. Vou colocar o camo. Que eu não sei como é que ele aparece aqui. Tá? Ele não muda muito aqui a aparência. Ó, adiciona uma caixinha aqui. Ele adiciona aqui o bichinho. Não. Não muda isso daqui. Grenade Launcher. Que eu acredito que pode estourar balão camuflado, né? O balão de chumbo. O que mais faz sentido. E a gente tem um... Oh... Ah, ele tem um lança-granadas aqui. Que é o melhor estilo Resident Evil. Os clássicos, tá ligado? Aquele... Onde você montava... Colocava assim, ó. Ele lançava um lança-granadas no Resident Evil 2 e 3. Acho que no 1 não tem um lança-granadas. Não lembro. Mas, enfim. É isso. Vamos colocar o Quick Fit aqui. Quick Deploy. Só pra eles andarem mais rápido na pista. E vamos de Tank Commander. Mano, isso aqui é muito bom. É mais ou menos a premissa aí do... Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso daqui. Mais ou menos a premissa do nosso queridão aqui, né? Do Príncipe da Escuridão. Eu acredito que ele deve ter usado a mesma base de dano. E só trocou os modelos. Enfim. Eu não sei. Vamos pegar o tanque aqui. Como é que é o tanquezão? Cadê o tanquezão? Da massa. Olha o tanquezão da massa ali, mano. Esse tanque aqui é mais legal que o Churchill, tá? E a base dele fica bem legal também, hein, mano? Putz, a base dele tá muito bem feita. Pô, o Mecha Commander é muito caro. O Mecha Commander aqui é muito caro. 87 mil é bastante salgado. Eu quero o Roadhog aqui, mano. Agora ele joga... Como é que é o nome dele, mano? É motinhas muito mais rápido. E dá mais ano a Blum's Classe Moab. Bem interessante também, né, fio? Roadhog aqui. O que é que esse daqui faz, mano? Eu não sei o que essa habilidade faz. Ah, acabei de descobrir. Ele solta... Ele joga, né, os... Spawn nos bichinhos aqui, mano. Mais rápido na pista. Vamos dar uma aceleradinha aqui, que eu quero os 18 mil. Pô, se bem que eu poderia aproveitar que eu tô tranquilão agora... E usar essa grana pra isso daqui, ó. Porque mais umas fazendinhas aqui seria... Increíble. Dessa forma, mano. Vamos até colocar uma quinta aqui. Que ainda vai ser muito bom. E aqui a gente vai de bananas valiosas. Agora sim a gente vai gastar... Pô, a gente vai ganhar uma grana bem mais fácil, ó. Quase que tem um ruim aqui, hein, mano. Nesse... Nesse Moab. Vamos colocar aqui o... Roadhog, inclusive. Olhe o tanto que ele vai rápido, mano. E olha as motinhas dele. Caralho, absurdo essas motinhas, tá? E olha a base também. Tanto que foi bonita, mano. Pô, que cara que... Que cara caprichoso, né, velho? Pra... Pra fazer mod. Caramba. Vou usar isso daqui. Aí eu consigo colocar aqui em cima ainda? Putz, não consigo. Vamos aqui. Raio mortal. Raio... Raio mortal. E eu não sei da onde que eu tirei isso, mano. Sinceramente, eu não tenho ideia de onde que eu tirei de raio mortal. Vou colocar essa terceira base aqui, que é o caminho de baixo, né? Isso, o caminho de baixo. Então a gente tem aqui o Ballistic Shield. Que deve ser alguém com aquele shieldzinho de policial, né? Pra contenção de manifestações. É, aqui, ó. Ele bem aqui, bonitinho, ó. Bem aqui. Nice. A gente tem o Jeep Patrol. Patrol Jeep. Agora ele fica de jeepinho, mano. Jeepinho militar. Que incrível, velho. Que incrível. Confesso que fica um pouco poluída, mas muito incrível ainda assim. Um truck, né? Um caminhão 6x6 off-road, mano. Capaz de passar por cima dos maiores balões. Incrível, tá? Incrível. Vou deixar isso daqui. Dar uma aceleradinha de leve. E vamos de Offense Battalion Conville. O que que ele solta aqui, será, mano? Não sei. Cadê? E aí, mano? Não tem, não? Ou é esse bicho? Ah, que... Nossa, mano. Olha o tamanho desse caminhão, fio. Xê, tá doido. Vou colocar aqui pros caminhões irem mais rápido. Porque eles demoram pra caramba pra aparecer aqui. Mano, muito foda. Muito foda. O último que tá faltando aqui é o Mecha Commander, mano. O Mecha Commander aqui é extremamente caro, né? 87.050. Mas eu acredito que ele seja colossal. O modelo 3D eu já vi no vídeo do Bixiga, né? Então é bem colossalzão mesmo, mano. Ó, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Cadê? Ele aqui, mano? Mano, olha o tamanho disso daqui, velho. E tipo, ele não simplesmente passa por cima dos balões, igual os outros, tá? Ele tem... Isso aqui tá... Deixa eu tirar isso aqui. E... Ele não simplesmente passa por cima. Ele joga mísseis nos balões. E pelo que eu lembro do vídeo do Bixiga, ele é muito bom contra rodada que tem vários balões juntos. Ele dá muito dano em área. Mas em dano em alvo isolado, ele é meio paia, tá? Mas é interessante o fato que eu posso colocar ele em qualquer lugar do mapa. Ele é muito mais versátil do que o Macaco Boxeador, por exemplo. Porque esse aqui eu posso colocar em qualquer lugar do mapa e ele vai... Vai começar a sair os macaquinhos da... Do começo da pista, né, mano? Em sentido contrário. Do final pro começo, aliás. Então, bem massa, velho. Bem massa. O melhor estilo Macaquinho Mago no Necromante. Vamos dar uma adiantadinha aqui. Bem de leve. Porque eu quero ver contra algumas rodadinhas maiores aqui. Talvez uma rodada 80. Rodada 70. Acho que essas rodadas pequenas aqui não vão ter muita graça pra ele, né? Pra eles, no caso. Ou pra elas, né? Que são as bases militares. Vamos ver aqui. Pô, essas motinhas estão muito rápidas, velho. Tá louco. Esses caras vão causar um acidente aqui ainda, velho. Ó. Aqui tá vendo que ele dá bastante dano em área aqui, ó. Eu tô com acessibilidade ligada, não. Não tô. Achei que eu tava. Mas, olha, deu bastante dano ali que chega travou. Quando chega dá essa travadinha aqui, mano. É porque o bagulho foi sincerão. Já que então ele fez muita coisa. E tem muito dano sendo calculado ao mesmo tempo. Aí o jogo não aguenta. E... E falece. Eu vou deixar aqui um pouquinho mais rápido. Porque eu quero ver rodadas maiores, tá? Rodada 95. Talvez seja interessante pra gente ver. Vamos ver como é que vai ser aqui. 93. 94. Ó. 95 aqui. Que eu falei pra vocês. Esses pequenos não tem chance, né, mano? Esses pequenos aqui. Absolutamente nenhuma chance pra eles. Pô. Esse caminhão parece ser o mais forte, hein? Esse... O do caminhão é esse daqui? Não. O do caminhão é esse. Não. O do caminhão é esse aqui de cima. 204.519. Problema que as motocas aqui estão há muito tempo, né? Estão... As motocas aqui estão há muito, muito tempo nesse bagulho. 97. Ó. 97. Como é que tá sendo o dano dela aqui? A gente tem um pouquinho de noção aqui do dano, ó. Caramba, mano. Explodiu do nada aqui. O 98 também é pra ser bem facinho, né? Pô. Muito tranquilo isso daqui, não? Muito, muito tranquilo. Obviamente, já disse pra vocês. Se vocês quiserem, dá pra fazer uma rodada máxima. Eu quero só ver uma coisinha aqui. Eu quero ver uma coisinha aqui, mano. Se eu usar... Ai, ó. Mais velocidade de ataque, mais motocas no caminho, mano. É esse aqui que é o da motoca, não é? Se eu posso usar isso daqui, então, ó. E eu acho que ainda pega isso daqui. Eu acho que bufa, né? Não sei. Acho que ele não ia mexer nisso daqui, não. É. Realmente, ele é bufado. Então, a gente pode usar isso daqui pra dar mais velocidade. Olha o tanto de moto, mano. Meu Deus. Ah, tá. Mano, eu nem vi a rodada sem. Eu nem vi o badge, mano. A gente pode usar isso daqui. E ele vai ver muita motoca, mano. É muita motoca mesmo. Tá doido. Ai, ó. Tá um milhão. Tipo, o dano tá subindo sincerão agora. Mano, é muita moto. Na moral, eu vou usar essa habilidade aqui, ó. Com essa outra habilidade. Olha o tanto de moto. Olha isso. Mas que loucura. Talvez seja interessante colocar nos caminhãozão também, né, fio? Mais velocidade pros caminhãozão aqui, ó. Pra eles virem... Porque o caminhão eu vi que dá bastante dano, não? Ok. Rodada 107 aqui parece que tem muita coisa, né? Já tá dando uma travadinha aqui. Mas, guys. Então, é isso. Deixa eu tirar o alto início aqui. É isso que eu queria mostrar pra vocês. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Olha esse caminhãozinho aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que perfeito esse bichinho aqui, mano. O motoqueiro. E a gente tem aqui, por último, o... Sei lá, o que que é isso. Não esquece de deixar o seu like no seu comentário. Quero saber de você aí. O que você achou desse mod. Eu achei incrível. O criador desse mod, mais uma vez, é o mesmo criador aqui do Macaco Boxeador. Tá? De parabéns. Extremamente bem feito. Tomara que ele pega pra fazer mais alguns modos. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não esquece de like, comentar pra ajudar na divulgação do vídeo. Você pode se tornar membro. E não esquece de usar o meu código se você for comprar alguma coisa dentro do jogo. Valeu. Até a próxima. E fui. E aí E aí E aí E aí